O Parque Nacional de Tel Arad está localizado no nordeste do deserto do Negev e consiste nas ruínas de uma grande cidade cananeia, totalmente murada, como também fortalezas datadas do período israelita. O Parque Nacional de Tel Arad cobre uma grande área de 52 hectares. E aqui foi encontrado um assentamento bem disperso, não fortificado, por volta do ano 4.000 a 3.400 a.C. Mas nós iremos falar agora especificamente do período do bronze, a cidade cananeia, a cidade murada. Um pequeno pavimento não fortificado, datado de 3.200, a 3.000 a.C. foi estabelecido aqui. Mais tarde, durante o período de 2.900 a 2.700 a.C., uma grande cidade foi construída sobre este assentamento. E a cidade era protegida por um muro de 2 metros de espessura e 1,17 de comprimento, com torres semicirculares ao longo do seu comprimento. E a cidade é protegida por um muro de 2.900 a.C. E a cidade cananeia. É obviamente que aqui a gente precisa usar um pouco da imaginação para saber mais ou menos o que era cada construção. Mas eu estou aqui em frente a uma casa típica cananeia. Se chama Casa de Arad. É a Casa de Arad porque é um modelo padrão de uma casa típica do período cananeu. Totalmente diferente de uma casa típica israelita. E a gente vai entrar e eu quero mostrar a vocês mais ou menos como era o modelo desta casa. Aqui não resta muita coisa, mas a gente dá para ver que eram paredes formando um quadrado. E costada dessas paredes, haviam bancos. Possivelmente para colocar vasos, alimentos. A casa saía numa área descoberta, num pátio, onde haviam também lugares para os animais, lugares para armazenamento de grãos. E assim era a Casa Cananeia, a Casa de Arad. A cidade era próspera, pois era um centro comercial e estava localizada numa encruzilhada de grandes rotas. Esta cidade era extremamente bem planejada, com cerca de 2.500 habitantes. Foi dividida em bairros com um complexo de ruas bem estreitas. A gente vai dar um take aqui e vocês vão ver mais ou menos como eram as ruas, como eram as construções. Claro, como eu já falei anteriormente, tem que usar um pouco da imaginação. Água sempre foi um fator muito importante para qualquer população, inclusive para a população cananeia daquele tempo, daquele período. E assim, como é que eles faziam? Não havia tecnologia de ponta para trazer água para a cidade e também os recursos eram escassos. Então, o que é que eles fizeram? Escavaram um poço e aqui eles coletavam água da chuva. Esta cidade desempenhou um papel muito importante durante o período em que o povo de Israel retornou do exílio egípcio. Os cananeus eram liderados por um rei chamado Arad. E este rei bloqueou a primeira entrada dos israelitas na terra de Canaã, quando eles vinham do Egito. Nós iremos ler agora a referência em números 21.1. O rei de Arad, o cananeu, que habitava no Negev, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Este encontro fez com que Moisés liderasse os israelitas para o sul, em direção do Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, desde o sul para o leste, com a entrada pela Jordânia. Depois de entrar em Canaã, da região de Jericó, os israelitas, liderados por Josué, conseguiram derrotar os cananeus, incluindo a cidade de Arad. Vamos ler em Josué 12, versículo 7. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal Gad, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O rei de Hormá, outro. O rei de Arad, outro. Arad pode ter sido listada nas áreas da tribo da Judéia, mas a ortografia do nome foi mudada de Arad para Éder, como está escrito em Josué 15, 20 e 21. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negev, na direção da fronteira de Edom, eram Kabzeel, Éder, Jagur. Durante o século X a.C., talvez durante o período do reinado do rei Salomão, uma fortaleza foi construída no lado nordeste da cidade cananeia. Em 924 a.C., os egípcios conquistaram a Judéia, incluindo a cidade de Arad, conforme documentado pela Bíblia em 1º reis 14, 25. Ora, sucedeu que, no quinto ano do rei Roboão, Sissac, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. De acordo com as inscrições hieroglíficas do faraó, Arad é listada como uma das cidades que ele capturou. No século IX, uma nova fortaleza foi construída em cima do seu antecessor, talvez após a conquista egípcia. E a nova fortaleza continuou por quatro séculos, embora tenha sido destruída seis vezes. Dois óstracos, fragmentos de cerâmica escritos com tinta, foram encontrados nas escavações e levam o nome de Arad, confirmando assim a identificação da cidade. A fortaleza foi reparada e usada durante os períodos persa, helenístico e romano. No período helenístico, uma torre foi construída no centro da fortaleza. Arad é ilustrada como um ícone no mapa de mosaico na cidade de Mádaba, que foi encontrada no chão de uma igreja bizantina. Mádaba está localizada na Jordânia. O ícone ilustra um portão com duas torres laterais, como o plano da fortaleza. Acima do ícone está a palavra grega de quatro letras. E o título inteiro é Arad, de onde vêm os Araditas. Eusébio de Cesareia, historiador grego da igreja do século IV a.C., escreveu em seu livro Onomastekon, sobre Arad, que está localizada a 20 milhas de Hebron e a 4 milhas de Málata, que se encaixa exatamente com Tel Arad. Arad foi finalmente abandonada no início do período árabe, no século VIII d.C. Konder e Kitchener foram dois pesquisadores que pesquisaram sobre essa área que, durante o levantamento da Palestina Ocidental, em 1874, eles registraram este local aqui como sendo Tel Arad, Arad bíblica. Konder e Kitchener foram dois pesquisadores que pesquisaram sobre essa área e Kitchener foram dois pesquisadores que pesquisaram sobre essa área e Kitchener foram dois pesquisadores que pesquisaram sobre essa área que estão no fim da natureza. Obrigado.